Após você ver Davi casando com Abigail, e também tendo Saúl em suas mãos mais uma vez, portanto decide poupar a vida dele. Saúl então, agora ele decide mais uma vez não acabar com a vida de Davi. E ambos vão embora. No episódio dessa quarta, você verá então, que após Davi ir com os seus, ele passa a pensar severamente. Poxa, Saúl é imprevisível. Quem sabe um dia ele resolve me apanhar novamente. Sabe de uma coisa? Ele conversa com os seus ali e diz que o melhor é fugir para a terra dos filisteus. Porém, para juntos entendermos melhor essa história, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no seu capítulo 27, a partir do verso 1, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Davi, porém, pensou, um dia Saúl me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então, Saúl deixará de me perseguir em todo o território de Israel e, por fim, estarei seguro. Assim, Davi levou os seiscentos homens e foi até Ax, filho de Maoc, rei de Gat. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Ax em Gat. Davi levou suas duas esposas, Ainuã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. Então, pessoal, como vimos, Davi fica novamente preocupado. Então, creio que uma reunião rápida ali com os seus, ele pega sua esposa Ainuã e a atual, que é Abigail, que ela acaba de casar, e vai com todo o seu povo. Leva ali seus seiscentos homens e vão ali até os filisteus, né? Que são os principais atuais inimigos de Israel. Mas vocês verão que ele usará de uma estratégia para ganhar a confiança do rei daquele lugar, da Filistia, né? Pois bem, seguindo então, ele é bem recepcionado lá e se estabelecem ali. De acordo com a Bíblia, Davi e os seus permanecem entre os filisteus por um ano e quatro meses. Vamos seguir lendo aqui para entendermos. A partir do versículo 4, nos diz assim, Então, Axe lhe deu a cidade de Ziclagre, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu um ano e quatro meses entre os filisteus. Então, pessoal, Davi, então, por um momento, ele pede para sair, para ficar mais longe ali do rei Axe, né? Para que a estratégia dele possa se cumprir. Porque, como veremos à frente, ele vai atacar os povos, né? Povos que sempre perseguiu o povo israelita. Só que, porém, ele vai enganar o rei da Filistia. Toda vez que ele ataca esse povo, ele, na verdade, ele mente, né? Ele diz para o rei da Filistia que, na verdade, atacou outra região. E não aquele povo que é inimigo do seu povo, o povo de Israel. E fazendo o rei da Filistia acreditar que, na verdade, ele está atacando o povo. Que, porventura, o povo de Israel ficaria mais furioso com Davi. Aparecendo assim, Davi estar do lado da Filistia. Pois bem, porque ele fará com que o rei da Filistia acredite que eles estão, na verdade, atacando o povo, os queneus e mais outros povos, que, na verdade, são povo que fizeram aliança com o povo de Israel. Mas vamos ler para entender. Partindo de Ziglag, Davi e seus homens atacavam os jesuritas, os jersitas e os amalequitas. Povos que, desde tempos, muitos antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Olha, como vimos, pessoal, esse povo, na verdade, são os que perseguiam os israelitas. Já o versículo 9 nos diz. Então, pessoal, ele não deixava nenhum para trás, né? Ele matava todos para que ninguém chegasse na presença do rei e contasse a verdade. Como diz aqui o versículo 10. Quando ele chegava à presença do rei, ele perguntava E, Davi, que lugar você atacou hoje? E Davi, então, respondia O sul de Judá, a região dos jerameelitas e dos queneus. Isso aí é povo aliado de Israel, creio eu. Se eu estiver enganado, alguém comente aí, por favor. Fazendo assim o rei da Filistia acreditar que, na verdade, ele estava atacando o povo, um povo que, na verdade, é parceiro de Israel. Sendo assim, cada vez mais, Davi seria odiado pelos israelitas, por Saul. E passando assim a falsa impressão de que Davi estava ao seu lado. E cada vez mais, ele ia dando mais estadia para Davi. Na sequência, o 11 nos diz assim o versículo. Davi não deixava nenhum sobrevivente ou uma mulher para Eragate contar onde ele havia estado de verdade, de fato, né? Nos diz a Bíblia. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Davi, então, o pessoal, seguia ali manipulando o rei Axe. Já o versículo 12 nos diz. Axe acreditava em Davi e pensava. Como vemos, pessoal, cada vez mais, a estratégia de Davi, sendo astuto, ele conseguirá fazer uma das suas, acho que, principais artimanhas, que você verá logo a seguir. Porque antes, quero te pedir algumas coisas bem rapidinho. Ah, assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Seguindo, então, pessoal, com um resumo, vamos ler agora 1 Samuel no seu capítulo 28, a partir do verso 1, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Então, pessoal, de acordo com o resumo, Davi assustará com o pedido de Axe, né? E provavelmente será esse. Davi vai ser convocado para a guerra contra seu próprio povo. Porque até então, nesse momento, o rei Axe já acredita que Davi está totalmente do seu lado e contra Israel. Davi agora se vê entre quatro paredes. Mas veja bem a sua estratégia. Vamos lá. O versículo 2 nos diz. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então, Axe disse a Davi, Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saúl havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Suném e Saúl reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saúl viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Como vimos aí então, né pessoal, Davi se passando por amigo de Axe, ele vai entrar em uma situação de desespero. No momento em que ele é convocado pelo rei da filiste a lutar contra seu próprio povo. Mas com certeza o homem que é o segundo coração de Deus, Deus lhe dará estratégia. Já Saúl se vê apurar agora, mediante ao enorme exército filisteus. E agora ainda mais não tendo Davi, que era quem comandava os ataques. É pessoal, reis se encontram em um momento muito decisivo. Por isso vale a pena não perdermos nenhum episódio da série. Já enquanto isso acontece, e Davi já foi embora, Abner chega e encontra para Mikal, a primeira esposa de Davi, sobre o paradeiro de Davi. A jovem sabendo que Davi agora se encontra na filiste, tentando não acreditar que Davi se opôs agora totalmente ao povo de Israel, ela chora em plantos, já quem não vai gostar nada de encontrar a esposa em tal estado, é seu atual marido, Pautiel. Quero agradecer de coração você que tem acompanhado o meu canal, assistido os vídeos aqui. Que Deus possa abençoar grandemente. Quero te lembrar que todos os dias, de segunda a sexta, 10 horas da noite, ou melhor, 22 horas, aproximadamente, eu posto aqui o episódio do dia seguinte, tá bom? Você que queira acompanhar a estreia, será bem-vindo, para que você possa ali deixar a sua opinião, logo, logo, ali no chat, ao vivo, tá bom? Quero pedir também seu like, claro, se possível. Me diz aí de que estado você me acompanha, ou quem sabe até mesmo fora do país. Ficarei muito feliz em ler o seu comentário. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever, ativar também o sino de notificações, para quando eu postar os novos vídeos aqui no canal, o YouTube te avise, assim você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e séries bíblicas. Eu muito obrigado a todos, até amanhã.